salão graça e paz e seja bem-vindo a mais uma oração da madrugada eu sou o pastor jefferson anderson e quero estar orando apresentando a sua vida a deus nesta madrugada e deus vai te visitar deus vai entrar com a providência que você está precisando necessitando em sua vida em sua família em seu trabalho se você está sendo perturbado na madrugada com problemas de insônia deus vai trazer a paz que você precisa o refrigério que você precisa em sua vida em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer nesta madrugada uma palavra e uma palavra profética para a sua vida em nome do senhor jesus que se encontra em mateus capítulo de número capítulo 7 versículo número 24 que diz assim todo aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica assemelhar oi ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda amém e amém o senhor e salvador jesus cristo aqui nesta passagem ele está falando uma parábola e falando sobre o homem prudente sobre o homem insensato e ele fala que o prudente ele constrói a sua casa na rocha insensato constrói a sua casa sobre areia o prudente ele está firmado e fixado na palavra do senhor olhando para as coisas de deus olhando para a palavra do senhor quando ele sofre as lutas as pelejas os ataques aqui na terra quando bate os ventos fortes quando bate as provações as tentações as avarias aqui na terra ele aguenta porque ele está afirmado em deus ele está afirmado na rocha que é jesus ele está afirmado na palavra ele tem base para se manter firme e fixo juntamente com deus o homem insensato ele está na areia ele não está afirmado nas coisas de deus ele não está afirmado nas promessas de deus então quando ele passa os desafios aqui na terra ele não consegue suportar ele não consegue sair daqueles e ele acaba caindo em tentação ele acaba caindo nas mãos do inimigo por ser fraco por dar brecha por não estar firmado nas coisas de deus não aguentando assim as tentações e o senhor jesus ele dá aqui um exemplo do que vai acontecer com esta pessoa o homem insensato o homem que não está firme ele diz que é grande a sua ruína a sua queda porque quando nós estamos firmes quando nós estamos fitos quando nós estamos em alerta na palavra do senhor entendendo o que a palavra de deus está dizendo o que deus deixou para as nossas vidas porque muitas pessoas não entendem que deus comparado aqui com estas casas os dois aqui sofreram ventos chuvas tempestades porque nós passamos isso em nossas vidas nós passamos por pelejas nós passamos por desafios nós passamos por avarias nesta vida as duas pessoas passam por isso no exemplo que o senhor jesus está nos dando porém aquele que está firme na rocha vai ter a vitória o insensato infelizmente vai cair em coisas erradas e vai ser grande a sua queda não porque deus deseja não porque deus quer isso é porque a pessoa não está firme na rocha não está firme nas coisas de deus e ela acaba se perdendo a meio do caminho não não aguentando assim as avarias da vida não seja um homem insensato não seja uma mulher insensato seja prudente como o senhor jesus está dizendo você vai passar sim muitos desafios em sua vida mas deus ele vai te dar a vitória em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube feche seus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado jesus eu juntamente com esta pessoa entramos ó deus em tua santíssima presença nesta madrugada pai que o nome do senhor jesus o senhor deus enche pai esta pessoa com o teu espírito santo que esta pessoa seja prudente em sua sua vida que esta pessoa deus aguente pai todas as tentações todo levante que esta vida nos causa pai que o nome do senhor jesus o senhor passe sobre a vida sobre a família desta pessoa que o senhor deus vai entrando com a providência pai trazendo a calmaria sobre a casa que o senhor deus vai entrando com a providência pai sobre a família pai que o nome do senhor jesus o senhor deus visite o trabalho desta pessoa todo levante toda afronta tudo aquilo que tem se levantado contra pai a vida desta pessoa caia por terra agora sai inveja olho gordo vai saindo sobre a vida desta pessoa em nome do senhor jesus toda afronta tudo aquilo que inimigo tenta atrapalhar a vida desta pessoa em nome do senhor jesus vai entrando com a tua providência pai eu também te apresento deus esta pessoa que está doente esta pessoa que está com uma enfermidade em nome do senhor jesus vai passando sobre a vida vai passando deus sobre o corpo desta pessoa toda a enfermidade toda a doença todo o mal que está caia por terra agora em nome do senhor jesus pai eu também te apresento cada pedido de oração colocado aqui nos comentários nesta madrugada que o senhor visite a cada nome aqui apresentado que o senhor deus entre pai com tua providência que o senhor quebre todas as marrações que o senhor visite aquela pessoa que está na uti aquela pessoa que está internada que o senhor entre deus com a tua providência em nome do senhor jesus pai eu também te apresento esta pessoa esta pessoa que não consegue dormir esta pessoa que está sendo atrapalhada na madrugada esta pessoa que escuta vozes esta pessoa pai que está cheia de preocupações em nome do senhor jesus eu repreendo todo o mal tudo aquilo que tem assolado a vida o sono desta pessoa vai embora agora sai agora em nome do senhor jesus em nome do senhor jesus pai que o senhor ó deus tire toda a insônia tudo aquilo que tem tirada a paz da vida desta pessoa em nome do senhor jesus sai bate em retirada em nome do senhor jesus pai que o senhor dee um dia abençoar um dia abençoar um dia de paz um dia ó pai impactada com sua providência em nome do senhor jesus restaure a vida a vida a família o trabalho a saúde desta pessoa traga paz alegria e calmaria em nome do senhor jesus é isso que eu te peço e já te agradeço amém e amém receba o milagre de deus em tua vida nesta madrugada receba a bênção de deus em tua vida nesta madrugada seja prudente seja uma pessoa edificada na rocha em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração oração da madrugada milagre urgente deus te abençoe e aí e aí e aí e aí e aí e aí